Vamos botar um real, pode ser? Pode ser um real? Real, no fogo dela Beleza? Então vamos lá, pega o liquidificador Coloca banana, leite, açúcar, vira o que? Bananada Tem um real Não podia falar nada Isso, vamos lá Olha só, vamos te dar mais um real Mais um real, dois real Então vamos lá, um real Real de real, tem que ser real Então vai ser só um real Olha só Tu pega agora o mesmo liquidificador Aí tu vai e coloca água, açúcar e limão Você faz o que? Limonada Abre a mão Abre a mão E com nada Perdeu? Perdeu, perdeu? Quer brincar na câmera? De novo a ultima A última Depois do livro que é muito mais Ai, meu Deus Vai ser real Meu, re, ao! É dois, re, ao! Vai lá! Meu, re, ao! Vamos lá! O cavalo, ele? Como? E o peixe? Cavalo! Eu vou! Eu vou! Que desiste! Você é meu pequeno! Coitada! É o seguinte, vem cá, chocolate! Não fica com essa cara, não! Pra gente recuperar a nossa grana, o Ed Durex, ele é bom até umas horas! Ele vai perder tudo, mas vamos ganhar a vida de novo! Trouxe! Então, vamos chamar ele! Ed! Ed Durex! Ed Durex! Ed Durex! Jesus Brasil, eu salvo! Abre-se do vento! Abre-se do vento! Abre-se do vento! Abre-se do vento! Viu, o vento! O que é que aconteceu? Ei, gatinho! Oi! 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 Tente o remédio dentro, por favor, tá? Tente! Abre-se do vento! O Ed! Você entende de jogo? Tudo, tudo, tudo! Joga pifo-papo? Tudo, tudo, tudo! Joga jogo do burro? Joga o burro! Ah, é? Joga... A gente é bom pra caramba pra qual jogo, que a gente joga nos dois, buracos, não é? É! Buraco? Ah, a gente joga buraco nele! Ah, eu não sei! Tente de ver, então... A gente tá falando de baralho! Ah, baralho, baralho! É, baralho! Então, olha só, a gente tá jogando um jogo aqui, muito bom! Jogo do nada, você conhece? Jogo do nada? Aham! Não conhece? Não conhece! É assim, ó! Você não pode falar a palavra nada! Entendeu? Entendi! Fácil, não é? Fácil! Vamos apostar um real? Pode ser um real? Tá pouco! Tá pouco? Tá pouco que vai ficar a mão! Tá! Deixe de viseira, rapaz! Vamos apostar um real, pode ser? Pode ser um real? Cento desconto! Quê? Cento desconto! Quanto que é cento desconto? Cento desconto é? Cento desconto! Cento desconto! Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos jogar mil reais! Tu tem mil reais pra apostar? Não, mas é bonito dizer que mil reais! Não! Bora um real mesmo, que é o dinheiro que todo mundo conhece! Fiado! Fiado? Fiado! Mas fiado ninguém perde! Não, não! Pouco dinheiro no real! Tá bom! Chega no histórico! Aqui o meu real! O meu real! Muito bem! Olha só! Então vamo lá! Presta atenção! Ó! Você pega banana, leite, coloca no liquidificador, você faz o quê? Vitamina de banana! É, 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 é É, é, é É, é Essa 6, essa 6 Vanna Nola Vanna Nola Olha Olha, olha Não tem pra ir, não tem pra ir Não posta, não posta galera Gostou? Ela tá posta É Eu não gostei, se gostou eu não gostei Eu não falo a palavra nada, inteligente. Eu sou inteligente. Você não falou a palavra o quê? Aquela palavra. Aquela palavra, aquela palavra. Olha só, vamos mostrar mais um real? Mais um real? Meu real é um real. Beleza, vamos lá. Oh, o cavalo é ele? Ele corre. E o peixe? Não, é, ele corre. Olha, mas tem um peixe não na boca. Qual, qual, qual? Ele? É a piranha. A piranha ela faz o quê? Ela rema, rema, rema. Rema. Tá beleza? Agora vai, agora vai. Falei. Agora vai. Bora passar mais um real? Vai, mais um real. Vai, mais um real. Tem um real. Meu real. Daqui, meu real. E volta o real. Vamos lá! Aura é só! Mais um real, mais um real, mais um real. Mais um real. Podeствиеal? Porque agora não entra nem embora. Meu real! Meu real. Dao, meu real! Nao, meu real! Dao, meu real. Rao, minha real! Poxa! Faz um, pus! Vai, azul! Poxa! Faz, poxa! De fight um, rao! Meu real! Meu real. Dao, me dois real. O que foi, gente? Nada! Ele tá ganhando! Ele tá ganhando! Vamos lá! Olha só! A última aqui, a última! É o chocolate! É, a última! Aí a gente acorda de manhã... Vamos começar a correr! Correr, correr, correr! Aí a gente passa na sua casa e pede um copo com água. Sim! Sua! 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 Estou roubando a cena! Mas a gente acorda mais legal que a gente! Você vai estar roubando! Por favor! Olha só! Eu chamo as coisas mais que eu! Aí vai tudo correndo! 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 A gente passa na sua casa, pede um copo com água! Aí eu digo obrigada! E você fala? Me dá água também que eu tô correndo! Vamos correndo! Vamos correndo! Vamos correndo! Vamos correndo! Vamos correndo! A gente tá aberto! A gente tá aberto! A gente tá aberto! A gente tá começando aí, hein? Nada! A gente tá aberto! 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 Um bom bom. O meu amor, essas palhaças, de volta aqui, vocês! Pega aí, por favor! Não, senão é um palhaço não! Não! Mas pode ir! Pode ser um palhaço! Agora eu tô batido! Ele é um apresentador famosíssimo, sabe? Inclusive, agora ele vai tomar uns gatos de segurança! Amém.